Oi meus amores, sejam muito bem-vindos ao meu canal, muito obrigada a vocês que estão curtindo também nossas entrevistas no Spotify, adoro! Spotify, gente, tô muito chique lá, tá? E também tô muito chique hoje porque ao meu lado uma mulher que é muito gata, gostosa pra caramba, e ela arrasa, é muito simpática, de todas as vezes que a gente se encontra, é sempre uma alegria. Bem-vinda, Bruninha Ferraz! Muito feliz, né? Amiga, tá loira. Loiríssima. Tô mel, mel. Também tanto tempo, né, com o cabelo preto, agora resolvi mudar. É, eu tô mel, mas eu gostei, amiga. Gostou? Ai, que bom. Gostei, eu acho que combina com você. Na verdade, a gente tem que mudar, né? Imagina 20 anos preto. 20 anos. Agora tá na hora de o ciclo mudar, né? É verdade, em 20 anos você fez muita coisa na tua vida. 20 anos, é, tem uma longa história. Você trabalhou com o Gugu, você... Com teste de fidelidade. Teste de fidelidade. Amiga, a gente vai falar de tudo isso, porque eu quero saber todos os detalhes disso aí. Mas antes, gente, antes, vamos tomar um fome. Um fome. Um fome, um bairro na Ferraz, lógico, não pode faltar. Você é muito chique. Amiga, você é muito chique. Obrigada. Você tem o próprio energético, olha só. Ai, amiga, eu quero esse energético aqui, pros meus convidados. Já escolhi pra você, meu amor, já trouxe, né? Saúde. Saúde. Que delícia. Nossa, amiga, é muito gostoso. Ele é. Eu nunca tinha provado. Ele contém bucoronactona, ele é 50% menos calórico, ele é também afrodisíaco. Ai, amiga, eu só posso tomar esse, né? Ai, mas vai sentir. Vai sentir. Vai sentir. Ele deixa você relaxar, te dá o up que você precisa. E arrasar. E arrasar. Bruninha, todo mundo conhece você, todo mundo tem, que te encontra, sabe quem é você. Sabe. Mas, como é que começou a tua carreira artística? Com revista, fazendo show, né, stripper. E aí, daí, fui saindo nas revistas, depois já veio a televisão em si. Ah, então você foi chamada já pra televisão? Já pra receber, na cama com a Monique Evoz. Mentira, no programa Noite Afora? Sim, exatamente, lá com ela. Amiga, você fez Noite Afora. Fiz muito. Que legal, eu adorava. Foi a porta que se abriu, assim, e aí dali não parei mais. Mas era difícil trabalhar com a Monique? Eu gostei. É. Eu gostei. Porque ela é muito simpática, né? Ela é. Ela é uma fofa, uma querida. Sim, é o jeito dela, né? É legal você, assim. É. E aí, você fazia, ficava lá, na cama? Sim, a primeira vez eu fui, fiquei sentada na cama, e depois, ao longo tempo, fiz uns strippers, que tinham até um polydance. Sim. E de lá foi surgindo, e depois foi a USBT, fiz sem controle, fiz pra ser nossa. Você foi pra trabalhar com o Gugu, mas fazendo o que com o Gugu? O A Praça É Nossa. Ah, você fez A Praça É Nossa. Isso, figurante, né? Passou, tá ali, mas dali veio A Gata Molhada do Sabadão. Ah, você fazia o Sabadão Sertanejo. Sim. E lá, A Gata Molhada. Sim. Amiga, mas agora uma coisa, eu assistia A Gata Molhada. Foi interessante, né? E o frio, amiga, com aquilo. Porque ali, o ar-condicionado é muito frio. Não, e a água era morna, você acredita? Não era gelada. Não? Não, pelo menos na hora que caía aquela água, ela tava gostosa. Eu sempre tive curiosidade, sabe? Curiosidade de saber se a água era gelada. Não, era gostosa, sim. Mas quando saía, também batia o frio, né? É, nada que o roupão, né? E você ficou quanto tempo como Gata Molhada? Bom, eu fiquei, assim, acho que uns três meses. Uns três meses, trabalhando. E na época, tinha banheira também ou não? Tinha de domingo. Tinha de domingo. Você tentou ser também uma garota da banheira? Ah, e depois veio outras coisas, eu nem fiquei muito ali em cima da... Sim. Mas nem tentou também? Não, não tentei. É. Os convites vão surgindo naturalmente, né? Exato, e depois já veio o João Kleber, o teste de fidelidade, aquela coisa, e já me pegou também. E aí já fiquei bom tempo lá, um ano, né? Um ano no teste. Gente, o teste sempre foi polêmico, inclusive tem uma entrevista aqui no canal com o João Kleber, que eu fiz maravilhoso, um querido. Então, um beijo pro João. Um beijo. E você ficou trabalhando com o João lá um ano? Fiquei. E o teste, acontecia tudo verdade mesmo? Sim, sim, verdade, verdade. Porque você pegou... Sai na porrada, saía aquilo mesmo. Sério? Amiga, eu tô chocada. Mas quando veio o tempo dizer que era mentira, que era... Aí até que uma hora eu falei, ah, é combinado. Mas não é combinado, não. Não é nada combinado? Até o povo fala, é combinado, é combinado. Não. Porque vocês também atiçavam ali o garoto, né? Nossa, o portão era, oi, tá bom, é combinado. Mas não era combinado. Então, e você atiçava ali, né? O garoto. É, até teve uma vez que eu dei um na cara da pessoa. Não era a pessoa me bater, eu que bati na cara da pessoa. Por quê? De raiva, né? De uma coisa séria mesmo. Mas a ponto de você... Qual foi o motivo que você fez chegar? Eu não podia atacar a pessoa. Ela que podia me atacar. A mulher que sabe, que descobriu, né? A traição. Ela foi fiel, fiel. E aí, amiga? E aí, quem eu? Eu fiquei nervosa, eu fui pra cima. Gaúcha, né? E aí, corta a gravação. Corta a gravação. Cortou, cortou. Aí, eu fui lá levar o... O João Caio foi lá conversar comigo, que não podia, não pode. Eu falei, ai, meu Deus, né? Até chorei. Ai, tá bom. Foi com medo de ser demitida? Sim. Mas ele era bem generoso, ele fazia reuniões. Então, assim, era tudo conversado. Mas dessa vez, assim, que eu fui, foi de mim. Entendi. Foi de mim mesmo. Mas tudo bem, passou e tudo certo. Deu certo. E quando é que você é chamada pra filmes adultos? Depois do teste de infidelidade. E foi difícil aceitar? Foi. Foi que eu já tive uma... Tive várias recus... Assim, eu recusei várias vezes. Da Bútima, da Private, né? Que tinha, então, assim... Brasileirinhas também? Sim. Então, aí, depois passou uns anos e eu fiz por vingança. Aí, foi onde eu resolvi. Onde eu não olhei pro pai, não pensei na mãe. Eu falei, agora eu vou. Como assim vingança? Vamos entender essa história. Lembra que ele tinha uma locadora. Aí, ele ficava lá vendo um filme da Lana Stark, da Bútima. E eu só de olho. Quem? O seu pai? Não, a pessoa que eu estava. A pessoa que você estava. Aí, eu falei, hum... Aí, a gente tava morando junto, inclusive. Falei, aí fiquei pensando. Eu falei, ah... Aí, só que na hora quando eu vi o DVD que ele estava olhando, que era a Lana Stark, eu me vi lá naquele lar, lá dentro. Eu falei, ah... Eu pensei comigo, um dia você vai me ver aí. E dito e feito. Eu saí fora e fui fazer. Aí, você saiu do relacionamento, acabou o relacionamento e procurou a produtora para começar a fazer. E se estava em pé ainda a proposta. E tinha, tava. Ah, porque você já tinha recebido. Já tinha. Nossa. Eu tinha recebido. E aí, você fez o seu primeiro. E aí, foi o boom. Eu nem esperava, você não tem noção do boom que foi. Sim. Então, assim, saiu, foi muito rápido. Tudo muito rápido. Daí, já fui fazendo as cenas, contrato e mais contrato e fui fazendo. O teu primeiro filme, você ganhou bem no primeiro filme? Muito. Ganhou quanto? Um meio milhão por aí. Você ganhou meio milhão no primeiro filme? Sim, só porque o primeiro era 300 e pouco. Uma coisa assim, umas 10 cenas. Então, era de pacote que tinha que fazer. Ah, tá. Eu fiz já logo um, porque o cachê era grande. O maior? É. Sim. Nossa. É, foi muito bom. E aí, você descobriu se ele acabou. Ele me ligou. Aí, sabe com quem que eu estava? Com a Júlia Paz. Com a Júlia... Júlia Paz. É, com a Júlia Paz. Isso daí do Tami. Isso, é. A ex do Tami. Exato. Nossa. Que depois até fiz o filme pra eles, pro Sádica. Sim. Mas, não é fácil aceitar um convite como esse? Não, eu tenho que pensar muito. Quando eu pensei, eu pensei logo no meu pai. Inclusive, até hoje, nos dias de hoje, eu fui três vezes lá e ele me disse, não, mas tudo bem. Vida que segue, continua amando ele. Você, então, foi rejeitada pelo pai? Sim. Por conta dos filhos? Nunca mais foram levar lá o DVD pra ele, né? E aí, ele não aceitou. Depois, fui conversar com ele, só falou coisas pra mim. Falei, tá bom. Aí, eu virei as costas nunca mais. Aí, quando eu procurei de novo, ele me virou as costas. Aí, a última vez que eu fui, mandei mensagem no WhatsApp dele, ele leu e me bloqueou. Qual foi a mensagem que você mandou? Que eu tava lá pra falar com ele, que eu queria ver ele, né? Conversar, que eu tava até, inclusive, com outra pessoa, enfim, que eu tinha, minha vida tinha dado uma vira-volta pra montar a produtora, né? Então, assim, deu um 360 graus de filme, de estar ali. Eu coloquei, eu tenho uma produtora. Sim. Então, assim, tudo aquilo aqui, a que eu procurei ele foi pra falar isso, ó, fiz, tô aqui. E aí, não tive resposta até hoje, mas tudo bem. Você é cercada de pessoas, de muita gente, pessoas que querem estar próximas de você pelo que você tem. E você é cercada de pessoas que gostam muito de você. Mas, então, você sente falta desse amor paterno. Sim, sim. De uma família. Porque até então, assim, eu fui adotada. Eu não fui criada com o meu pai verdadeiro e minha mãe, eu fui, e depois dos sete anos que eu conheci eles. Entendi. E aí, você é filha única? Dele, sim. Dele. Tá, você tem outros irmãos. Sim, com a minha mãe, com outro padrasto, né? Entendi. E aí, você sente falta do pai? Eu sinto, porque, nossa, é, é. Eu, quando eu vi ele a primeira vez, eu me apaixonei por ele, assim, extremamente. E até hoje. Você foi adotada há quantos anos? Um ano e três meses, bem novinha. E você, então, era o xodó dele? Sim, a primeira neta, né, tudo. Nossa. E aí, eu mamei na mamadeira até os doze anos, com a minha avó, mãe dele. Entendi. Tinha essa regalia. E tua mãe? A minha mãe tá tranquila, a minha mãe é de boa até hoje. Mas ela fala contigo tudo? Claro, sim, sempre, vem pra cá também. E o difícil é o pai, né? O difícil é o pai, né? E os irmãos? Não, os irmãos tá tranquilos, os irmãos tá tudo tranquilos, eles me respeitam, né? Quando é que você acha que vai ter o momento que ele vai parar e falar assim, eu preciso falar com ela? Não sei. É. Não sei. É ruim, né, a gente sentir falta, né? É. De que a gente ama. O filho já que segue, tô aqui, braços abertos, na hora que ele falar, estou aqui, vamos conversar. E é bom que você tá com o coração limpo, né? Sim, sempre. Tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Porque é ele que tem que se resolver. Eu não digo que foi um erro na minha vida, mas eu acho que eu aprendi muito, né? Eu não me arrependo de nada do que eu fiz até hoje. E você continua fazendo os filmes? Não, mas eu comecei em 2007, parei em 2017. Certo. Aí em 2018 eu abri a produtora, onde eu já fiz cinco filmes como diretora e roteirista pra Sex Hot. Ah, tá. Produção executiva. Certo. E aí você ganhou prêmios também? Porque tem um prêmio, né? Não, porque a minha produção era executiva, então já era pronto. Ah, tá, a produção executiva já tava pronto. Entendi. Mas existe uma vontade, né? De ganhar, porque tem um prêmio, né? O prêmio da Sex Hot. Exatamente, quando foi, um ano atrás, em 2017, quando eu fui ver, eu falei, bom, agora eu quero ver como é que é esse prêmio. Aí eu, onde foi que eu desisti? Falei, porque o que eu tava vendo ali, eu falei, não cabe continuar, jogar tudo no lixo e prestar serviço pra o que tá acontecendo. O que é que tá acontecendo? Muita coisa feia, né? Feia é coisas, é, sem futuro, digamos. Cenas que eu vi que não tinha futuro pra mim continuar. Que não... É quando eu parei. Mas, cenas como? Pra gente só tentar entender. Cenas que não existem ou fakes? Não, cenas que existiam, mas era muito bacalhadas, muito, sabe? Não é pobre, mas assim, não sei a palavra certa. Não tinha um glamour. Não tinha um glamour. E tudo que eu passei, tudo que eu fiz foi com glamour. Entendi. E hoje não tem mais esse glamour. Entendi. Hoje, você acha que hoje não vale a pena mais investir? Não, não vale não. Não vale a pena. Você, então, investe em que hoje? Hoje investe no meu energético. Continuo com a produtora ainda. Tem o Lifans? Tem o Lifans, tem as plataformas, sim. Porque dizem que acabou, né? Dizem assim, que o mercado erótico, o mercado de filmes, né? Adultos, acabou porque antigamente era tudo fita, DVD, fita, DVD. Você encontrava ali. Hoje, com a internet... Hoje, hoje tá melhor. Hoje, tá melhor. Tá melhor? Exato, tá assim. Mas aí você faz e publica... Na plataforma. Na plataforma. A gente vende tudo pela plataforma. É mesmo? É dólar. E também tem o Privacy, que é real. Então, você tem duas formas de ganhar. Você nunca fica sem dinheiro. Você tá dormindo e o dinheiro tá caindo. Eu escutei uma história de uma pessoa que me falou... Ah, da Clara. A Clara Guiá, contando que ela... Ah, ela faz o câmera, né? Câmera Privé é legal também. E ela contou que já ganhou dinheiro com um cliente que vê-la dormindo. É. O que tem na casa das Brasileirinhas, onde eu fiz também. E você ganhou dinheiro dormindo? Sim, também. É porque ela tem câmera 24 horas nessa casa. E lá também faz o sexo. Eu fiz, no caso. Ah, você fez lá. E você sente mais atuações com homens ou mulheres? Eu sinto com o homem, mas uma brincadeirinha ali, né? Uma homenagem atual. Eu acho legal. Eu acho interessante. Maravilhosa. Uma brincadeirinha interessante. É, lógico, né? E atualmente, Bruna, você tá solteira? Solteira. Solteira. E vou continuar solteira. O amor mesmo, o amor próprio. Você acha que os homens não entendem? Sua profissão? Ah, eu já cheguei nessa conclusão que eu não quero entender. Eu quero viver feliz, bem comigo mesmo. O amor, o resto flui. A hora que acontecer, vai. É. É, tem que ser assim, né? Não estou à procura. Pensar em você. E mamãe, ser mamãe? Existe uma vontade ou você já é mamãe? Já. Ai, que fofa. Vem ver o quê? Um filho? 25 anos. Filho de 25? Menina. Uma menina? É, para o sul, com o pai. E ela sabe? Sabe. E ela falou o quê? Não, ela não. Não, ela faz direito. Ela fez agora a faculdade. Ela falou a... Uma faculdade. Se formou a gosto. É mesmo. E vocês tinham uma relação ótima? Sim, tranquila. Que bom, né? Que tua filha entende, gente. Que legal. Mas eu já comecei a falar com ela, conversar. Mas ela nunca falou, mãe? Como assim? Mãe, jura? Ela? Ai, como é que é? Ela nunca teve curiosidade? Ela conversa, mas a gente conversa, entendeu? Uma conversa muito, né? Rígida. É aberta, sabe? Até quando eu comecei a vir a menstruação, aquela coisa de mulher. E aí comecei a falar, olha os filmes, olha as revistas. Aí comecei já... Entendi. Ela dá um erro, comecei a entender. Que maravilha. Adoro aí. Aí ela, quando começou a falar, essa revista tem isso. Ela falou, mas você já fez? Quando ela começou, já fez? Eu falei, calma. Sim, já. Você fez quantas revistas? Ai, nem sei. Amigo, umas 20? Um às 20? Não, menos, menos. Menos? Menos, mas foram legais. Juntando assim tudo, você já parou pra pensar no... Quanto você já ganhou de dinheiro com pornô? Eu nunca parei pra pensar. Nunca pra calcular? Não. É mesmo? Você já, muito, né? Já. Uns 3 milhões. Por aí. Só minha produtora vale isso? Ah, então tá milionária, gente. Milionária, não. Com saúde. Saúde a gente vai atrás e consegue sempre tudo. Amiga, você já passou por apuros, assim, em algum filme? Não. Não? Não. Você consegue ficar muito bem, né? Sim. É. O que que te incomoda, por exemplo, num filme? O sexo em si? Bater. Bater. Usado. Usado. Bater em mim, né? Entendi. Agora você precisa bater. É fetiche. Aí, assim. Entendi. Comigo. Mas em mim, não. Ah, entendi. Arrasou. Maravilhosa, Bruninha. Ai, amorei. Adorei. Que bom. O papo. Que bom. Adorei. Porque faz tempo que a gente estava pra conversar, né, amiga? Sim, olha. E por isso que eu vou ficar aqui tomando o meu energético, enquanto a Bruninha vai passar pra vocês agora as redes sociais. Fala tudo, amiga. Além do FUNAT, porque ela também está ganhando dinheiro com o FUNAT. Então, quem quer ser o revendedor aí? Olha. Oficial ponto Bruna Ferraz ou by Bruna Ferraz. E no Insta está Bruna Ferraz. Exato. Oficial ponto Bruna Ferraz e também o do energético FUNAT by Bruna Ferraz. É by Bruna Ferraz. Arrasou. Gente, me sigam também nas redes sociais, arroba Liza Gomes Repórter. Vou adorar. Não esqueçam que a gente também está no Spotify, tá? Então, mandem recadinhos, sugestões de pauta que a gente adora. Um beijo, querida. Obrigada, viu, pelo seu carinho sempre. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Ai, vamos de FUNAT. Vamos de FUNAT. Tchau, tchau.